Nada como um dia após o outro e depois de a gente ter ficado desanimado porque a última sessão da CPM e do dia 8 de janeiro não foi bem aquilo que a direita esperava, eis que surge uma luz no fim do túnel e não é clickbait. Meus amigos, a chapa do GDias está esquentando de uma maneira tão rápida que até eu estou impressionada. A Folha de São Paulo faz mais uma matéria porque pegou muito mal essa blindagem e o presidente da CPM, o seu Arthur Maia, ligou a metralhadora giratória, foi para as redes sociais e falou muitas coisas interessantes que trago para vocês no vídeo de hoje. Além disso, no dia de ontem, lá na Câmara dos Deputados, teve a instauração do Conselho de Ética, de processos aí com deputadas esquerdistas que estavam dando muitos botes com o bumbum. Temos também novidades vindas da Lespe e, infelizmente, mais um capítulo da perseguição a Bolsonaro. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e, principalmente, compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de Facebook e de WhatsApp, dá uma verificada na sua inscrição, vê se ela está ativa aqui no canal. E, se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha para mim. Lembrando para o pessoal aí que gosta de ler, a minha livraria fez um grupo no WhatsApp, especialmente para divulgar os lançamentos e promoções em primeira mão. E eu estou deixando o link aqui na caixa de informações para vocês. Feita a introdução, já vai. Vamos para a pauta de hoje. Começando aqui com as deputadas feministas da extrema esquerda empoderadas, dando botes com o bumbum na Câmara dos Deputados por causa do Conselho de Ética. O que a gente acha? A gente acha isso tudo muito divertido. Matéria da Gazeta do Povo. Conselho de Ética da Câmara atende o PL e instaura processos contra seis deputadas do PT e do PSOL. Vamos entender esta treta. Na quarta-feira, ontem, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou processos disciplinares contra as deputadas Célia Chacriaba, do PSOL de Minas Gerais, Sâmia, ela, Sâmia Bonfim também do PSOL, Talíria Petrone, Érica Cocay, Fernanda Melchiona e Juliana Cardoso. O que aconteceu foi num episódio no dia da votação do Marco Temporal e elas chamaram todos os deputados aí do PL que estavam querendo a aprovação do Marco Temporal de assa a palavra proibido assassinos. E aí eles entraram no Conselho de Ética e agora elas estão revoltadas, estão dando botes com o bumbum, é o machismo, ó meu Deus! E quem foi as redes sociais foi Glaise Hoffman. Claro que ela tinha que manifestar a solidariedade com as colegas. Olha só, ela postou assim, absurda rapidez da Câmara em abrir processos no Conselho de Ética contra seis companheiras do PT e do PSOL. A gente tá tão triste. Ai, Glaise, vamos deixar as coisas bem claras. Nós, mulheres, sofremos forte violência política dos bolsonaristas dentro do parlamento e ao invés de serem punidos, o que acontece é o contrário. Não vamos baixar a guarda, não seremos silenciadas e faremos o enfrentamento político para garantir o nosso espaço que é de direito. O problema é que, assim, tem mulher aí na rede social, não vou dizer quem, mas tem mulher na rede social que tá tendo conta bloqueada, tá sendo desmonetizada, tendo canal e redes sociais derrubadas e vocês não falam nada, né? Além disso, o caso aqui não é porque vocês são mulheres, é porque a esquerda utiliza essa tática de colocar as mulheres para esse enfrentamento justamente porque se alguém reclamar, elas dizem que é machismo, né? Mas ficar xingando os coleguinhas na Câmara dos Deputados agora não pode mais e foi vocês que começaram com esse negócio de censura. Agora senta e aguenta, né? Ou a gente vai ter a liberdade de expressão ou viveremos eternamente nesse negócio de conselho de ética e justiça. Bom, daí são vocês que escolhem. Mas vamos para a chapa do G. Dias. O G. Dias, também conhecido como Sombra, trabalhou aí na segurança do Lula desde sempre, uma pessoa muito próxima ao presidente Lula e que está com a sua chapa esquentando. Vamos lembrar que a CPMI do dia 8 de janeiro, ela não ia sair, né? A esquerda estava fazendo de tudo para não sair. De repente, a CNN, né? Aqueles plot twists da vida. A CNN publica as imagens, aparece o G. Dias lá e dão aguinha para manifestantes, se abre porta. A galera ficou assim, nossa, mas que coisa esquisita, né? Até aparece que ele conhecia esse pessoal, que ele estava ajudando, os episódios meio estranhos. E na sessão de terça-feira, lá no Congresso, ele foi blindado. Apresentaram requerimento para que ele comparecesse, que ele fosse convocado à sessão. A esquerda blindou. Ele não foi convocado, mas isso pegou mal. Pegou tão mal que Folha de São Paulo publica mais uma matéria. Oposição vai insistir em G. Dias na CPI após a revelação de que omitiu informes sobre o 8 de janeiro. O presidente da comissão, Arthur Maia, afirmou que irá pautar o pedido de nova convocação que seja apresentado. Vou ler os melhores trechos dessa matéria da Folha. O presidente da CPI, o Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, afirmou que irá pautar o pedido para chamar G. Dias na próxima sessão, que deve acontecer no dia 20. Então, ele diz ali que, se chegar o requerimento às mãos dele, ele vai convocar o G. Dias. E eu já vou mostrar os posts do próprio. Nós já iremos às fontes primárias. A matéria também traz a seguinte informação. O ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse que irá apresentar um novo pedido de convocação do general, que era o homem de confiança do presidente Lula. O general Gonçalves Dias, tanto pelos vídeos que mostram ele dentro do Planalto no momento da invasão, quanto pelos fatos revelados agora, como também pelo simples fato de ele ser o GSI da época, é necessário que ele seja ouvido. A relação enviada à comissão no dia 20 de janeiro continha mensagens dirigidas a diferentes órgãos, a relação da ABIN ali que eles mandaram para a comissão de inteligência, a fiscalização da inteligência. Não apresentava, porém, os informes que tinha enviado, segundo a agência, diretamente para o G. Dias, nome pelo qual o general é conhecido. A Folha apurou que o general, o próprio G. Dias, mandou omitir esses informes de uma minuta submetida previamente a ele, sob o argumento de que essa troca de informações não ocorreu por canais oficiais. Ele está se fazendo, né? Fazendo a Cátia cega. Não só recebe por Whats, não fui eu que recebi, veja bem, não é meu, é de um amigo meu. Continua aqui a Folha de São Paulo. Os alertas enviados ao então ministro só chegaram ao Congresso no mês passado. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro, eles mandaram um relatório no dia 20 que omitia essas informações que chegaram diretamente para o G. Dias. Só no mês passado que o Congresso teve acesso por meio de um novo relatório da ABIN a esses informes que, segundo a agência, foram disparados diretamente para o G. Dias. A diferença entre as duas versões dos relatórios foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha. No total, 11, meus amigos, 11 alertas foram enviados a G. Dias e suprimidos deste primeiro documento. Quem denunciou isso durante a sessão foi o senador Espiridião Amin que fez um requerimento para ter acesso a todos esses relatórios e este requerimento do Espiridião Amin foi aprovado. Esses relatórios com todas essas alterações, adulterações e omissões já foram aprovados e serão enviados para a CPMI do dia 8 de janeiro. Eu cheguei a comentar isso em mais detalhes, analisei mais detalhadamente na live que eu fiz ontem no meu canal de lives que o link também está aqui embaixo. Então, entrem lá e assistam a última live. Eu faço uma análise, além disso, da CPI das ONGs que foi aberta ontem, dos nomes, tudo por lá. Eu trago mais detalhes. Mas, basicamente, é isso. Aí, meus queridos, Arthur Maia, ele, o presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, ligando a sua metralhadora modo turbo, algo me diz que houve conversas de bastidores, porque não é normal este comportamento, começou a postar o seguinte. Levando em consideração a cronologia dos eventos e fatos, a mesa diretora da CPMI do 8 de janeiro definiu os primeiros nomes que serão convocados a depor. Nós já sabemos como serão os trabalhos. Olha só, dia 20 de junho, teremos o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. E na próxima quinta-feira, dia 22 de junho, teremos o George Washington de Oliveira Souza, que foi preso naquela história do atentado lá no aeroporto, e o Valdir Pires Dantas Filhos, que é o perito da Polícia Civil do Distrito Federal, que desarmou este artefato. Aí, logo depois, ele posta o seguinte. Foi constrangedor ver a maioria do colegiado da CPMI do dia 8 de janeiro rejeitar requerimentos de convocação de personagens centrais na investigação, como é o caso de G. Dias, G. Dias, a sua chapa está esquentando. O ex-GSI do Saulo Moura da Cunha, Exabim, e do Ministro da Justiça, Flávio Dino da Silva Sauro. Na próxima sessão, me comprometo a pautar os requerimentos representados e o farei quantas vezes forem necessárias. Então, aí nós temos muitas tentativas pela frente. Espero que possamos aprovar todos os nomes sem distinção para garantir que todos sejam ouvidos a fim de que se chegue na verdade. Parabéns, presidente Arthur Maia. É isso aí mesmo. E aí ele finaliza dizendo confio na consciência daqueles deputados que têm compromisso com a opinião pública e acredito que a gente consiga mudar essa realidade. É inaceitável ouvir apenas um lado. Parabéns, presidente. Parabéns. É isso aí mesmo. Além disso, ele também esteve reunido com o nosso querido amigo da careca mais gostosa do Brasil, o Xande. E olha só o que ele falou sobre essa reunião. Em reunião ontem com o ministro Alexandre de Moraes, solicitamos o compartilhamento das informações sigilosas dos inquéritos referentes ao 8 de janeiro. E o ministro atendeu o pedido. Estava bonzinho o Xande. Estava num bom dia. Os inquéritos sigilosos que não têm diligências atuais ou futuras serão compartilhados imediatamente. Os inquéritos sigilosos que estão em diligência serão disponibilizados à CPMI tão logo concluídos o que deverá acontecer nos próximos 45 dias. Os membros da CPMI poderão estar com as pessoas presas por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro para proceder às oitivas necessárias. E aqui já fica uma dica que eu acho que nem precisava dar, mas falaremos assim mesmo. Os deputados e senadores também têm que ouvir as pessoas que foram soltas, que estão com tornezeleira eletrônica, porque há relatos por aí que parece que algumas pessoas que estão com tornezeleira eletrônica nem mesmo estavam em Brasília no horário do ocorrido. Então, vamos aguardar, nem tudo está acabado, é uma luz no fim do túnel que se acende, talvez a gente consiga reverter este jogo. E novidades vindas da Alesp, pouca gente comentando, mas eu já falei para vocês algumas vezes, queria acontecer uma CPI da transição de gênero na Alesp e finalmente ela começou. o Gil Diniz, que foi quem fez a proposição, é eleito presidente dessa CPI que vai investigar esses procedimentos feitos no Hospital de Clínicas de São Paulo. Proponente da comissão de investigação, Diniz prometeu jogar luz sobre os procedimentos realizados no hospital. Bete Sarrão, acho que é assim que pronuncia, do PT, é a vice e o tenente Coimbra do PL é o relator. E ele fala ainda sobre o cronograma dos trabalhos. Durante o encontro, o presidente da CPI ainda estabeleceu em conjunto com os membros o cronograma de trabalho. A princípio, até o recesso parlamentar de julho, as reuniões serão semanais às quintas-feiras às 10 horas da manhã. E após o recesso, os encontros passam a ser quinzenais no mesmo dia e horário. Aqui eu trago a lista dos membros, Gil Diniz, Beto Sarrão, tenente Coimbra, professora Bebel, Annalice Fernandes, Tomé Abduque do Republicanos, Guto Zacarias do União, Guilherme Cortes do PSOL e doutor Elton do PSC. Provavelmente, esta CPI aqui ocorrerá em sigilo, porque envolve crianças, informações super delicadas, mas sempre que eu tiver alguma novidade a respeito deste assunto, trarei para vocês aqui. então lembra aqui de novo, dá o joinha, compartilha e faz a tua inscrição. Mudando um pouco de assunto, o Nicolas mais uma vez é denunciado e aqui esse pessoal da esquerda mostra como é verdade quando a gente fala sobre esses PLs de censura, de diversidade, que na verdade eles querem censurar o discurso cristão. Olha aí, o Nicolas foi denunciado por dizer que a homossexualidade é pecado. um deputado do PSOL que fez a representação contra o parlamentar. O deputado Nicolas foi denunciado por afirmar em suas redes sociais que a homossexualidade é pecado. A denúncia foi feita pelo deputado distrital Fábio Félix do PSOL para variar, ao procurador da república no Distrito Federal e aqui vale lembrar que dizer que algo é pecado não é incentivar a agressão das pessoas. São coisas completamente diferentes. A esquerda obviamente sabe disso, mas faz essa mistura que é para convencer os incautos de que os cristãos são pessoas intolerantes e todo este blá blá blá. Para finalizar aqui, infelizmente eu fico muito triste, mas tivemos mais um capítulo da perseguição a Bolsonaro. Ele sofreu um novo bloqueio judicial e agora dessa vez de 317 mil pasmem. por não ter usado máscara na pandemia. Lembra aquelas histórias da motossiata ou Dória dizendo que tinha que usar máscara e isso aqui? Ai, ai, não, ele estava de capacete sem máscara. Pois é, 317 mil bloqueados. E aí, aqui para finalizar eu trago essa notícia. O Queiroga, que era o ministro da saúde, ele se filiou ao PL e o Bolsonaro deu algumas declarações. uma delas foi com relação a buscar alternativas, né? Visando a ineligibilidade, o Bolsonaro fala em buscar alternativas. É claro que a gente gostaria muito que Bolsonaro não fosse tirado aí do âmbito político, eleitoral, mas a gente está vendo a coisa como está se encaminhando, né? O sistema não quer aceitar que Bolsonaro nem mesmo seja candidato porque eles não querem correr o risco de que Bolsonaro volte à presidência, o que é bem provável devido à sua popularidade. E o Bolsonaro já começa a buscar alternativas. E aí, conta para mim aqui nos comentários, vocês têm algum nome que vocês acham que poderia substituir o Bolsonaro, que o Bolsonaro poderia apoiar? Quero saber de vocês, hein? E aqui no fim do vídeo eu deixo um convite se vocês gostam do meu trabalho e não querem perder o contato comigo porque este canal pode sim ser censurado definitivamente a qualquer momento. Eu convido vocês a se inscreverem na minha plataforma o Club Marisa www.paulamarisa.com.br Por lá vocês têm acesso a conteúdos exclusivos e ainda incentivam, ajudam a manter este trabalho que eu faço aqui na internet. Eu estou deixando o link aqui na caixa de informações e também no primeiro comentário fixado. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!